A CIDADE NO BRASIL 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 A nota é brindadeira, de quente, era grandioso isso. Então mano, vou dizer, boa sorte, tudo de bom? Sim, mas eu não sei, mas o escovinho não tá lá, muito vídeo, mano. Não, olha, eu quero esperar que esse escovinho seja realmente perfeito, né? Ah, ok, não, vai ser, vai ser. Vamos aqui, Zé, tá? Já, quero esperar que isso seja perfeito. Vamos, Zé. Já, tá bom, Zé. Hoje é pra Estranho. Obrigado então, senhor. Tudo de bom? Eu vou dizer aqui, as primeiras trantas da Rita, é a... Ok, como é que se chama? Como é que se chama? Como? Como é que se chama? Ah, gostou da tranta? Gostou. Já viste, não é? Não, não influencia. Não influencia, ela gosta assim, tá bonitinho. Gostou ou não, se não gostar, diz mesmo que não gostei. Tá bonitinho. Gostou? Gostou tá bonitinho, tá apertando, né? Ela não aperdoa, tá bom. Qual é a clássica que estuda? Pinta. Pinta, sim, senhora, esse ano vai passar, não é? Não vai reprovar, não. Não, não. Eu a fiz. Ok. Depois ainda vamos brincar e ver se é preto. Vamos. Rita, o que que se sentiu? O que que se sentiu? Depois de ser a primeira trança a sair? Não sei. Não, apesar que não sou a minha primeira trança, né? Porque... Não, 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 não. Não sou profissional. Que fiquem a saber que eu sou profissional nas tranças. Tranja, me diz, qual é o nome dessa trança que você colocou na miúda? Ah, não, não. Não, não. Não sou profissional nas tranças de mãos. Sim. E... Aí, é? Aparecedores. E, tira, tá meia filho? Não sou profissional. São muito fáceis de fazer. Muito fácil de mesmo fazer. Um tuchinho, trançar as pontas, depois... Cabe o que? Não sei. Tá gostado de estar aqui? Não sei. Não sei. As crianças estão acolhedoras, e talvez uma rincadeira vai estar. Tá bom, boa sorte. Igualmente. Então, Helena, diz qualquer coisa, o que você acha de estar aqui? Qualquer coisa. O que nós fizemos pelas crianças, maravilhoso. E as crianças puderam gostar dessas pipocas? Acredito sim, porque elas estão vendo as coisas. Não é? Qual é o segredo? Essas pipocas que estão gostosas. Há um segredo? Não. Quer revelar esse segredo? Acho que não. Acho que não. Eu não vou fazer tanto na máquina como numa panela e sempre vou fazer. Já alguma vez participou numa atividade como esta? Não. É a primeira vez. E o que você sente? O que você sente em participar numa atividade como esta? Com as crianças? É uma coisa deslovável. Sinto feliz porque nunca tinha participado numa cidade como esta. Vai continuar a fazer ou vai ficar só por aqui? Vai continuar a fazer. Ok. Então, boa sorte. Vamos provar. Ok. Tchau. 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 . . . E aí, ó... Vamos atirar, entrar? E aí, ó, você vai entrar, né, senhora? Não, não é aquela hora. Já tá, né? Fica na ponta aqui. Ó lá, eu só quero entrar aí, solta aí, solta aí. Como é que é que é que é soltar? Não, 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 não. Não, 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 não. 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.